A comissão responsável pelo marco de medição de desempenho dos tribunais de contas MMD-TC foi recebida no TCM pelo presidente Joaquim de Castro, conselheiros, procuradores e servidores do órgão. Estiveram presentes o conselheiro Antônio Malheiros do TCE do Acre, coordenador da comissão, a auditora de controle externo Ivonete Dionísio do TCE da Bahia, o auditor de controle externo Bruno Camargo do TCE do Piauí e a auditora de controle externo Karina Menezes do TCM da Bahia. Até o dia 16 serão apresentadas informações sobre o desempenho do TCM de Goiás. A comissão conheceu a área de tecnologia de informação, entre outros departamentos. Programas como colare, envio de dados e o portal do cidadão foram mostrados à comissão. Nós entendemos que o TCM está no rumo correto, o rumo que o conjunto dos tribunais de contas do país querem, de melhoria na área de estrutura de informática, na área de estrutura de evolução dos processos e do controle externo. Então, a nossa visão é extremamente satisfatória. Ficamos, inclusive, alegres e felizes de verem o movimento de ascensão do Tribunal de Contas do município aqui de Goiás. E isso vem na mesma linha que a Tricom pede e que se quer para todos esses órgãos de controle externo extremamente importantes para a sociedade. Nós vamos apresentar as boas práticas que o TCM tem desempenhado e desenvolvido ao longo desses últimos dois anos para que a Tricom conheça e leve isso a outros tribunais, que a gente possa, dessa forma, contribuir com o sistema de controle externo, apresentando aquilo que o TCM tem se esforçado. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.